A primeira semana de agosto deve ser decisiva para a reforma da Previdência dos servidores públicos de Santa Catarina. Todo o processo da proposta da reforma teve início no dia 28 de junho e chegou à Casa Legislativa com o objetivo de adaptar as regras previdenciárias do funcionalismo catarinense a reforma aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional através de uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. Dois dias depois da entrada, os deputados definiram o cronograma de tramitação onde as proposições passaram pelas comissões. Depois de admitidas na Comissão de Constituição e Justiça, as propostas seguiram no dia 7 de julho para uma reunião conjunta entre as comissões responsáveis pela análise da proposta. Além da CCJ, a Comissão de Finanças e de Trabalho. No dia 21 de julho, uma audiência pública ouviu as entidades que integram o funcionalismo público estadual. Depois de ouvir as reivindicações, os deputados e as bancadas apresentaram 73 emendas. Destas, 30 foram acatadas. O relatório incluiu o substitutivo global enviado pelo Executivo, que atende parcialmente a pedidos feitos pelas categorias de servidores. As mudanças devem modificar em R$ 5 bilhões a economia prevista para a reforma em 20 anos, mas ainda assim, a proposta terá resultado de R$ 32 bilhões de economia. A reforma da Previdência deve impactar pelo menos 100 mil servidores públicos em Santa Catarina. Agora, a expectativa é o dia 3 de agosto, próxima terça-feira, quando os parlamentares devem votar o relatório conclusivo da reforma. A votação em plenário será no dia 4 de agosto.